Tá procurando material top pra treinar Muay Thai? Então entra na loja da Máxima e confira os melhores equipamentos nacionais pra treinar com segurança, conforto e qualidade. Quer preço baixo? Então usa o cupom de grão e tenha 10% de desconto na loja toda. Quer treinar Muay Thai sem sair de casa? Eu te ensino como melhorar sua técnica e seu condicionamento físico em mais de 250 aulas exclusivas num curso técnico completo de Muay Thai. Você vai aprender tudo sobre Muay Thai no meu método passo a passo que vai desde o nível básico até o mais avançado. Venha aprender com quem sabe. Visite agora muay thai em casa.com e entre no curso de Muay Thai mais completo do Brasil. Hoje esse vídeo vai mudar a sua cabeça se você é professor. Então fica aí até o final porque a gente vai falar uma parada muito séria aqui sobre empreendedorismo, sobre método de treino para os alunos. Esse aqui é o Dudu. Dudu, fala qual é o teu Instagram, Eduardo? O meu Instagram é eduardolopesmma. O Dudu faz um método muito massa com muita gente aqui em Maceió e é um método que está se alastrando, a academia está crescendo, ele vem em uma crescente muito grande e a gente achou interessante trazer ele para o canal para trocar uma ideia de como é que é isso e mostrar como é que é o método dele. Então Dudu, dá uma geral assim para a galera que não te conhece, como é que é esse método, como é que você faz para reter tanto aluno e como é que você faz para deixar as pessoas felizes, né? Que eu acho que é isso que tu faz mais lá. Então, meu método é para quem quer emagrecer, é para quem quer transformar a sua vida através das artes marciais. Por exemplo, tem muitas pessoas que chegam para mim querendo qualidade de vida. As pessoas não querem trocar porrada, as pessoas não querem segurar equipamentos. Então o que foi que eu fiz? Eu juntei, fiz um método de circuito voltado para as artes marciais. Eu não foco em Muay Thai, eu não foco em boxe, kickbox, nada. O meu método são as artes marciais. Por exemplo, eu junto um funcional com artes marciais para quem quer emagrecer, para quem quer definir o corpo, ter uma qualidade de vida, melhorar a saúde mental. Então, eu juntei todas essas disciplinas e eu coloquei lá na minha academia. Então, muita gente chega para mim falando, Eduardo, eu conheci você através do Instagram. Eduardo, eu conheci você através de uma amiga, de um amigo. E eu quero treinar também, eu quero emagrecer, eu quero definir o meu corpo. E ninguém chega para mim querendo ser um lutador. Por quê? Porque eu não treino para isso. Eu acredito que existem vários públicos para a luta. Existe um público para quem quer cuidar da saúde mental. Existe um público para quem quer cuidar também do corpo. E existe um público também para quem quer ser um atleta. Então, eu acredito que tem muito preconceito ainda com a luta através do emagrecimento. Mas, assim, para você que é professor, acredito que você está perdendo um grande público. É, assim, o lutador tem essa. Ah, o lutador tem que fazer direito, não sei o quê. E aí, a gente está em 2023, não está mais em 1980, 90, né? Exatamente. O Van Damme já está velho aí. Inclusive, existe essa mentalidade, né? Trazida da gente. Eu tinha essa mentalidade, né? Dudu sofreu muito preconceito. Mas, pô, a gente tem que enxergar isso que ele está falando, cara. Estudar um pouco de marketing, né? Exato. Estudar ali. O marketing é todo, né? E ver que tem público diferente, velho. Exato. Perceber isso e falar assim, o que eu faço melhor? Como é que eu posso trazer isso e prestar um serviço? E prestar um serviço, velho. Porque, assim, o lutador é o que eu vejo. É muito se provar, né? Exato. Toda hora. O cara é muito voltado para ele mesmo. Já um trabalho como esse, de enxergar o público, você tem que ver a necessidade. Exato. E outra, é você chegar, fazer um treino, sair pingando, olhar para o professor e falar, cara, obrigado, você está mudando a minha vida. Imagine uma pessoa que... Vou dar o exemplo de uma mulher que é mãe, que é esposa também. Que trabalha. Então, ela não quer estar passando por estresse. Ela vai treinar para se sentir realizada. Então, ela chega, faz um treino, fica suada, gosta daquele treino. Uma pessoa realizada, ela vai trazer outras. Então, eu acredito que o treino, ele voltado para um circuito, para quem quer emagrecer, eu acho, assim, fantástico. E se você ainda não conhece, se você não trabalha dessa forma e você está sem público, tem alguma coisa errada aí. Você ainda não encontrou o seu caminho, o seu público. Ah, mas será que alguém paga? Só que não é para qualquer um. E não é qualquer coisa. Exatamente. Não é... A gente estava conversando aqui antes, o Dudu estava fazendo a consultoria para a academia dele. Como é que é o nome? Aroma, o quê? É uma consultoria que é... Eu não sei definir muito a mulher que foi fazer lá. Ela tem um nome. É uma consultoria olfativa. Olfativa. Olfativa, que é para você melhorar, por exemplo, a pessoa vai chegar na academia do Eduardo e vai sentir somente aquele cheiro na academia do Eduardo. Então, isso são diferenciais também, né? Que a gente tem que trabalhar em cima disso. Quantas academias de Muay Thai você chega de luta? Vou falar luta em si, não vou falar só Muay Thai. É aquele fedor de chulé. Pô, são várias. Você chega na academia e fala, caramba, que academia para feder? Você chega lá na minha academia, acredite, você não vai sentir fedor de chulé. O tatame que ele botou na academia dele na época que ele estava colocando, que ele fez o... Cara, entra no Instagram dele. Entra no Instagram dele que o trampo dele todo ele coloca lá. Então, entra lá e você vai ver o nível da academia, do ambiente, né? Você vai ver como é que é o treino, tá? Tudo da... Tá começando da mentoria também. Então, se você estiver interessado, se for professor e tal, quiser ter uma visão maior aí de como é que é a parada e saber como empreender, entre em contato com ele lá também. E o tatame que ele colocou é um tatame de lona, que só o que ele falou da lona era 20 mil reais. Então, assim, é lembrar que você não vai sair do zero para um nível desse, né? Da noite para o dia. Não tem. Quanto tempo tem de trabalho já? Desde 2016. Desde 2016. E tem faixa preta em Taekwondo, né? É, eu sou faixa preta 4º Dan, me tornei mestre agora em Taekwondo. Tenho uma faixa preta pela CBKB também de Kickbox. Sou faixa preta 2º Dan. E dou aula também de Muay Thai. Tá direto em seminário. Seminário de defesa pessoal, seminário de Muay Thai. Então, assim, é saber que é uma construção. Que você não vai dar nada no dia. Até porque a questão de investir, você precisa investir para poder ter o retorno, né, Dú? É verdade. Quanto mais você investe, mais retorno você tem. Eu já trouxe vários nomes para cá para fazer seminário. Eu vou também, viajo muito para aprender fora. E eu acredito que nem tudo é somente a luta. A gente tem que também saber investir no nosso marketing. Por exemplo, meu marketing pessoal é minha academia, certo? É como eu me visto durante minhas aulas. Porque eu vejo muita gente chegando para dar aula de personal. Imagina, você é mulher, você é casada. Chega um personal para te dar aula, você com um shortinho aqui. Tá entendendo? Camiseta. Com a camiseta, de sandália. Cara, tudo isso é um marketing pessoal. Cabelo feito, barba feita, tudo isso é marketing pessoal. Maquiagem, tudo isso conta também. Marketing. Quantos de vocês já pagaram para fazer um curso de marketing? Eu não vejo isso. Eu acho isso muito errado. Um professor, ele tem que saber, além de dar aula, ele tem que saber também fazer o marketing. Eu vejo o professor ainda postando banner. Só banner, só banner, só banner. Não vai ter resultado, não vai ter aluno. Às vezes abre ali para fazer uma história, mal abre, né? Mal abre. Não sabe escrever. Tudo isso são níveis, né, velho? Que você vai pegando. E como o Dudu falou, cara. Hoje é tudo em rede social. Tudo. Não vai achar que você vai abrir uma academia e o aluno vai brotar e bater na tua porta. Não. Concorrência é grande, né? Concorrência é grande. E quando eu comecei aqui em Maceió, eu tinha muita concorrência, né? Tinham várias academias de lutas. E eu disse, cara, eu tenho que achar o meu diferencial. Como é que eu quero trabalhar? Quais são as pessoas que eu quero trabalhar? E aí eu estudei minha persona. E eu disse, não, eu tenho que atingir o público que quer emagrecer, o público que quer definir o corpo, o público que quer cuidar da saúde mental e física. Eu quero chegar naquela mulher que trabalha, que é mãe, que é esposa. E eu quero dar aula para ela. Aí você vai pegar uma mulher dessa, por exemplo, uma pessoa, uma persona dessa, e vai botar a mulher para trocar porrada? Trocar porrada. Para chegar de olho rosto? Não vai, cara. As pessoas não querem mais isso. Então, deu? Quer dizer, tem pessoas que querem isso. É, mas esse tipo de pessoa não. É como a gente fala sobre o nicho. Você tem que saber qual é o nicho que você quer. Ah, eu quero lidar com lutadores. Tá tudo bem, pô. Massa. Então foque no seu público. Eu quero lutar no UFC. Então vá para uma academia de luta. CT de luta mesmo. CT de luta mesmo. Então ninguém que quer aprender a lutar, que você quer ser um lutador, vai para a minha academia. E aí você tem que deixar isso claro? Exatamente, exatamente. Para você não correr o risco de, ah, eu estou sendo enganado. Eu queria treinar um Muay Thai, entrar nesse ano, e aí... Não, tem que deixar claro. Deixar claro, exatamente. Quando chega, acho que tem umas três semanas, chegou um cara que ele era da Paraíba, se eu não me engano. E ele entrou em contato comigo. Ele fez, cara, eu vou competir e eu queria que você me treinasse. Acompanhei seu Instagram, achei no Google, se eu não me engano, que ele falou. Eu disse, cara, você está no lugar errado. Eu vou te indicar um determinado professor, que aqui em Maceió ele lida com muitos atletas, procura ele, que você vai estar bem, vai estar bem, vai estar bem treinado. Porque ele é um bom professor, mas aqui o meu público não é esse. Ele, ah, você é um Muay Thai Fit? Eu disse, não, velho, não é um Muay Thai Fit. Não é nem Muay Thai, né? Não é nem Muay Thai, pô, eu não dou aula de Muay Thai. Chega muita gente e fala, ah, eu vou treinar Muay Thai com o Eduardo. Não, o Eduardo não dá aula de Muay Thai. O Eduardo não dá aula de Boxe. O Eduardo não dá aula de Kickbox, certo? Então eu gosto sempre de deixar bem claro isso, eu não dou aula de Artes Marciais. Eu tenho um método que eu junto funcional com as Artes Marciais. É diferente. E sendo formado, sendo, né, em várias disciplinas. Disciplina, não tirou do sovaco a parada. Exato. A gente tem que também ensinar da forma correta. Até porque se a gente não ensina a chutar direito, o aluno machuca o joelho, machuca tornozelo, machuca coluna. Então não é somente dar aula de funcional por aí. Não, é você dar aula ensinando a forma correta de cada exercício. Entendeu? E aí, é isso. É um método, né, que ele passa lá. Por que que é importante? Porque às vezes vocês estão aí naquela mesma mentalidade, naquela mesma, né, caixinha. Que, ah, não, o Muay Thai tem que ser o tailandês. Eu só quero aula. E aí você fica querendo ir pra Tailândia ou você fica... Não, Jiu-Jitsu, só... Pô, existe Jiu-Jitsu executivo. Exato. Existe Jiu-Jitsu pra atleta. Existe Jiu-Jitsu pra criança. Mesma coisa o Muay Thai. Cada nicho tem um subnicho. E aí, cada nicho, você vai ter nichos mais lucrativos e menos lucrativos. Melucrativos, exato. Só que, também, cada nicho e cada subnicho vai exigir de você uma determinada formação, uma determinada... um determinado estilo. Como ele falou, a questão de você se vestir, a questão de você se apresentar ou não. E especializar-se aí no público, né. O que essas pessoas querem, porque não é sobre você. Não é sobre o professor. É sobre servir. Exatamente. Sobre servir quem tá chegando ali pra você, entendeu? É como assim, às vezes você chega... Ah, Tigrão, você dá aula aonde? Não, não dou aula. A minha aula é aqui. A minha parada... Eu sou especialista no online. Então, o meu Instagram é forte. O meu YouTube é forte. Por quê? Porque se eu não focar nisso, não cresce. Então, às vezes, é isso. Você querer fazer, abrir pra todo mundo, não dá. Quem muito quer, nada tem. Exatamente. Você tem que pegar, focar. Não. O meu lance é no digital? Beleza, meu lance é no digital. Eu dou seminário? Eu dou oficina? Dou oficina presencial. Mas não é o meu foco. O meu foco é o digital. Dudu vai passar aqui com o Michael um pouco do método dele. Se vocês quiserem saber mais... Ah, eu quero trazer esse método pra minha cidade. Eu quero trabalhar igual o Dudu. Vai lá no Instagram dele, fala com ele. Beleza? E a gente vai demonstrar aqui. Valeu, vamos embora. Galera, então eu vou fazer uma demonstração de como é o método, como é que funciona lá na academia. E eu trouxe aqui o professor Michael pra ele me ajudar. E a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai fazer um round dele comigo, sendo o quê? Geralmente eu trabalho com mais pessoas. Então, trabalho em forma de circuito. Por exemplo, o Michael tá aqui comigo batendo. Direto. Jab. Jab. Direto. Enquanto tem três, quatro ou cinco alunos batendo o saco. Com uma sequência que eu peço também. Enquanto tem outro aqui fazendo o agachamento com salto. Tem outro fazendo o sprawl, burp. Então a gente vai tentar fazer aqui um pouquinho do circuito, tá? Então a gente vai começar, ele vai fazer um round comigo. Depois ele vai sair daqui. Vai vir pro jab, jab. Direto. E vai descer um sprawl. Faz um sprawl aí, mano. Pra não ter que tirar aqui. Ó, vai descer o sprawl, subiu. Então, jab, jab. Direto. Isso já em outro round. Acabou aqui, ele vem pra outro round comigo. Vai pedindo. Quando acabar, ele vai para o agachamento com salto. Certo? A gente vai fazer primeiro quatro rounds direto. Beleza? Sem parar. Lembrando, a gente vai fazer cinquenta segundos. E ele só vai ter dez segundos pra trocar a estação. Pouco tempo mesmo de descanso. Tá joia? Vamos lá. Preparou? Jab. Jab. Direto. Paulist, movimenta. Jab direto. Vem. Pá, pá. Chutou. Um, direto. Pá, um, dois, três. Um, dois, três. Jab. Um, jab. Perna. Um, direto a um. Pá, pega a barriga. Pá, cruz direto. Pá, isso, movimento. Jab. Pá, cruz direto. Pá, chutou. Pá, cruz direto. Um, dois, três. Um, dois, três. Jab. Jab. Perna. Pá, cruz direto. Pá, cruz direto. Um, dois, três. Um, dois, três. Jab direto. Pá, chutou. Diretão. Pá, um, dois, três. Jab. Pá, perna. Pá, cruz direto. Pá, chutou. Pá, cruz direto. Jab. Jab. Direto. Parra jab direto, jab direto, cruza direto Chutou Diretão, parra jab Perna, já cruza direto, cruza direto Parra, chutou, vem, um, direto Parra joelho, um, direto Isso, movimento, jab, um, jab Chutou, vem, um, direto Parra, um, dois, três, vamos, um, dois, três, pega o barril Aí, recuperou Já vamos para o saco, hein Ele vai fazer jab, jab direto e desce o scroll Preparou? Valeu, bora E como o nosso objetivo aqui É mais trabalhar O emagrecimento Qualidade de vida A definição corporal A gente não para, balança Nem a gente fica pedindo golpes Com intervalos É sempre aqui, sempre no gás Sempre trabalhando a respiração Controlando a respiração Soltando, certo? Para quanto mais a gente desgastar o nosso corpo Mais vai ter resultados, tá? Vamos lá Vai continuar E sempre trabalhando a respiração Abdomen todo contraído, tá? Vamos lá São 50 segundos 50 segundos sem parar Isso Enquanto poderia ter outro aluno aqui fazendo um agachamento Aê Descansou Descansou, respirou 10 segundos para trocar a estação Vamos lá 3 Ele já vai conversar comigo de novo Enquanto já tem outro ali no saco Direto Jab Direto Vem Jab direto Jab J� Ban Vem P 댓ão Pega barriga Pega barriga Parque pros directo Um 花 Direto. Direto… Work directly. ять. Quero 10 agora. ять. já pega mais 10, mais 10, mais 10. Não. Boa garoto! Recupera Agora A gente vai pro agachamento com salto, certo? Vamos dar um agachamento com salto Sem parar Cuidado com a cabeça aí, viu? Vamos lá Preparou Dois, um Valeu, bora Isso, boa Perninha agora vai queimar Vê aqui, ele já sai de um Vai pra outro Vai pra um, vai pra outro Tá? Não precisa ficar segurando o aparador Pra o nosso objetivo não precisa Tá? Lembrando A gente tá falando aqui para o nosso objetivo Certo? Então Saiu de um De um lugar Já vai pro outro Saiu de um Já vai pro outro É assim que a gente vai conseguir ter resultado É assim Que o aluno vai bater na sua porta E vai dizer Caramba, eu quero treinar com você É assim que o seu aluno vai Vai trabalhar Vai conseguir Definir o corpo Vai conseguir emagrecer E vai querer bater na sua porta Vai bater no seu Instagram Pedindo mensagem Pedindo pra treinar com você É assim desse jeito Tá? Vamos lá, bora Bora, bora Vai dizer Vai Tá acabando Bora Acelera aí Boa, garoto Aí Show de bola Vai matar mais o Marcos ou não? Eu ia fazer, galera Só que Eu tô machucado Mentira Não, eu tô machucado Então Aqui passou menos de 4 minutos Olha já a situação dele Entendeu? Então Aqui não para Existem várias formas de a gente trabalhar Puxando a intensidade Puxando a intensidade lá em cima Tá? Existem várias formas que a gente trabalha no método Que é pra pessoa sair assim E é desse jeito que pode ter certeza O aluno vai sair A aluna vai sair Derretendo Cansada Vai olhar pra você e vai agradecer E outra coisa, né? O que você falou O cara Você não vai precisar ensinar aluna No caso de um treino de Muay Thai Não vai precisar ensinar aluno O aluno A puxar o aparador, né? Exatamente Porque é Tipo, é isso Você chega na academia Metade do seu treino Se você for fazer É segurando o aparador Então Não tem cabimento, né? Porque como eu estava até Antes de ligar a câmera A gente estava até conversando Pô, imagina Você chega na academia Você quer Você quer suar Você quer Emagrecer Definir o corpo Desestressar Aí você bate 3 minutos Direto Pá Joelho Pá Posso mostrar só um pouquinho Agora aqui Olha a diferença agora De eu puxar Como eu puxei Pra eu puxar agora pra ele Direto Cruzou E... Direto E... Direto Cotovelo É um trabalho de Muay Thai mesmo Cotovelo Joelho Cotovelo Sai Estou Direto Então E bloqueou Saiu Bum Estou Injeto Vem 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 Direto Boa Aí certo Quer dizer Esse aí é o trabalho Convencional Padrão Vai cansar? Vai Mas vamos lá Ele bateu 3 minutos Acabou 1 minuto pra descansar Não vai puxar no mesmo pico, né? Aí Vai beber água Não sei o que Começa a conversar Perdeu 1 minuto Fora que segurou mais 3 minutos Aí troca Agora eu Eu segurei Agora eu boto a luva E ele vai segurar pra mim Descansa mais ainda Descansa mais ainda Então pra quem quer Pra quem quer o emagrecimento Pra quem quer a definição Isso não é ideal Entendeu? A ideal é você puxar sempre E fazer as curvinhas Ó Joguei lá a intensidade Baixei Joguei a intensidade Baixei Joguei a intensidade Baixei Dessa forma Que ele Ou ela Vão conseguir emagrecer Definir o corpo Melhorar a mente Porque Imagina Se ele fizer 45 minutos Desse treino Nessa pegada Ele vai sair como? Vai ser exausto Então a sensação vai ser Caramba Cumpri o meu dia E outra coisa, né Edu? Quando você joga assim A intensidade Você diminui o tempo do treino, né? Exato O cara não precisa passar Uma hora e meia na academia Pra poder ficar cansado Em meia hora Meia hora Um treino desse Em meia hora Meia horinha Não precisa mais que isso Tanto é que no método A gente divide Quanto tempo Pra uma mobilidade Quanto tempo Pra um aquecimento Já com a técnica Pra gente ensinar A técnica De como girar o pé Como encaixar melhor o joelho Então E quanto tempo Do treino do método Então tudo isso A gente tem que Dividir certinho Pra o treino render Aí você aí Querendo fazer Só lutador Só lutador Todos os meus alunos São guerreiros Cara É o tempo, né? É o tempo Passou Ou você muda Ou você fica pra trás Ele sabe Quando eu comecei Eu recebi muitas críticas Inclusive Ele foi o meu mentor Ele foi o meu mentor Que assim Uma das coisas Que ele me falou Foi o seguinte Ele fez Dudu Eu já enxerguei Muita coisa em você Que você não enxerga em você E eu fiz Caramba Que que esse cara enxergou Entendeu? E ele fez Cara, você tem muito potencial Você é Você não só dá aula de luta Você é um empreendedor Por trás disso Porque Olha o público Que você lida Olha a hora A aula Que você cobra Então você é um empreendedor Você fez da luta Você pegou o ponto A E transformou no ponto B Então Então ele fez Eu enxergar Eu já enxergava Mas eu não conseguia Colocar dentro de um método, né? Então eu consegui Transformar Minhas aulas Em um método Porque ele que Que foi o meu mentor Pra isso Ele fez Não, Dudu Você tem um potencial, cara Que dá pra gente Dá pra gente subir o nível É porque na real É o seguinte O Dudu Ele já fazia um trabalho Já vinha fazendo trabalho Já tava consolidado Só que É aquilo Se alguém te chama de feio Você vai ficar com a pulga Atrás da orelha Entendeu? Caraca Será que eu sou feio mesmo? Cara, você pode ser a pessoa Mais bonita do mundo Se alguém te chamar de feio Você vai ficar com a pulga Atrás da orelha Se você não tiver um Pisar assim E falar Cara, não Eu sou bonito Era o que rolava Assim É como E aí aquela coisa do pioneiro, né? Como o Dudu foi pioneiro Aqui na região Ele levou muita paulada Isso Só que Independente disso A arte marcial Ajuda você a criar uma resiliência Ele continuou 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 Foi crescendo Foi atrás de informação A gente participou De eventos de marketing Junto E foi, né? E trocando ideia e tal E aí chegou um ponto Cara, você não faz o mesmo trabalho Do resto da galera Entendeu? Então você tem que se valorizar por isso E aí É a mesma coisa que eu falar Hoje Bater o pé Falar Cara, eu sou especialista no digital Entendeu? No começo eu não era Quando eu tinha, sei lá Dez mil inscritos Eu não era Quando o meu Instagram era pequenininho Que eu não sabia o que eu ia postar Cara, vou postar aqui qualquer coisa Eu não era Mas hoje eu sou Então assim E se você prospera No nicho de artes marciais Você prospera em qualquer um É verdade Porque Isso é verdade Tá no nicho difícil É difícil Né? É difícil É simplesmente você pegar Uma coisa que você faz bem E aí você pegar E tá Beleza Como é que eu vou transformar isso Num passo a passo Num método Quais são as melhores práticas O que é que eu quero com isso Mas isso não adianta Se você não for bom O que você faz É verdade Então você vê Ele sabe puxar Pra atleta Se ele quisesse ter atleta O Michael Se quisesse ser atleta Ele seria Mas não é o foco Entendeu? O foco é pegar Um trabalho Servir as pessoas O que elas precisam O que elas precisam Não é não? Por que se chegasse uma menina Na tua academia E tu falasse Ah, vamos lá Fazer spa Não ia ter Até porque No começo Quando eu recebi Umas críticas Logo quando eu comecei E eu fiz Caramba Será que eu tô errado mesmo? Como você disse Fica com uma pux Será que eu tô errado mesmo? E eu comecei a buscar conhecimentos Aí eu trouxe o Cosmo Aqui pra Lagoas E aí eu mostrei uns vídeos meus pra ele Eu fiz Cosmo, onde é que eu tô errado? Ele fez Galego Continua Ele fez Continua O caminho é esse Ele já tava lá nos Estados Unidos E ele fez Galego Continua Continua que o caminho é esse Aí eu Caramba Cosmo fala Cosmo fala Você é louco Eu disse não Então o caminho é esse E eu continuei E E as pessoas atacando E eu disse Não Se tão atacando É porque eu tô no caminho certo E eu continuei buscando 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 E aí a gente Conseguiu Transformar em um método Mas assim Eu comecei a Com as alunas Tentar trabalhar spa Tentar formar lutadores Clinchar Aí eu comecei E eu perdi Muitos alunos Através disso Eu fiz Peraí Peraí Vamos colocar isso Num papel Se quando eu tava Trabalhando dessa forma Eu tava com muito aluno Eu tô trabalhando dessa forma E eu perdi os meus alunos Essa forma é correta Essa forma não é a correta Para o meu público Eu fiz A forma correta é essa E eu vou trabalhar dessa forma A partir de agora E aí eu vim Dessa forma E as pessoas começaram A gostar do meu trabalho Eu comecei a trabalhar também Com bastante influenciadores Daqui de Maceió Não só daqui de Maceió Mas do Brasil todo O pessoal Quando vem pra Maceió Me procura Quer treinar comigo E trabalhei com muita gente Também de nome E eu disse Não O caminho é esse E eu vou seguir E agora a gente Graças a Deus Consegui Reformar toda a minha academia Você viu como é que tá Tá muito bacana Você chega É um cheirinho top Você Limpa Limpa Entendeu? Cafézinho Café expresso Expresso Tem que ser Café expresso Café expresso Sofá Sofazinho Sofazinho não É Sofazinho não Daqui de casa não é igual Meu amigo Então Tem um sofá Então tem toda Uma estrutura Preparando o meu aluno Pra isso Então Ele já se prepara Quando ele chega O meu aluno Já é preparado Quando ele chega Pra treinar E eu não vou fazer Qualquer treino com ele Vou fazer o treino Da minha vida com ele Então eu sempre Falo que O mesmo aluno Que treina comigo De 5 da manhã Com a minha energia É o mesmo aluno Que eu vou dar aula Às 20 horas Com a mesma energia também Então não adianta A gente Fazer Trabalhar Com método forte E chegar E dar uma aula Meia boca As últimas Porque Ah eu tô cansado Não Mas antes você não tinha nada Então vai Deposita sua energia Nisso que eu acredito E o crescimento dele A gente Eu sei Não dava de bicicleta Ia dar aula de bicicleta Ia treinar de bicicleta E tá aí Então eu espero Que hoje A gente tenha conseguido Abrir sua cabeça É como eu falo Esse aqui é um canal de luta É um canal de luta Mas não é só a luta Ele não tá aqui Ele não tá No nível que ele tá Só por causa da luta Eu também não tô aqui Só por causa da luta Então Presta atenção nisso Uma coisa é você Ser dono de bodega Outra coisa é você Ser um empreendedor Você tá ali Às vezes a galera Ah tô no Uber Tô empreendendo Não Você tá sendo Mão de obra escrava Presta atenção Ah vou entregar Ai food Mão de obra escrava Se liga Quer empreender Pega uma coisa Entra no nicho Desenvolve Porque aí você vai conseguir Realmente empreender Tenha um diferencial É muito importante Você tem um diferencial Seja no seu ambiente Seja na sua fala Seja no cheiro Da sua academia Isso é um diferencial Imagina Quantos de vocês Já chegaram na academia Fedendo a chulé Ratoeira Ratoeira Tatamissu Tatami sujo Safasgado Exato Então diferencial Você ter Não tô dizendo Pra você ter Tudo do melhor Não é isso É você Manter um padrão De uma academia Organizada Se você quer ser um empreendedor Você tem que manter A academia organizada Então é isso galera Dudu Obrigado Valeu Que agradeço Obrigado Tamo junto Valeu pessoal Valeu Inscreve no canal Se não for inscrito Usa o cupom da Máximo Usa o cupom da Máximo Cupom TIGRÃO Lá na loja da Máximo Você vai ter desconto aí Na loja toda E tamo junto Até a próxima Até Tchau 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 Tchau